Estúdio EJ Estúdio Elegia Azul, participação da Gislaine Gislaine, qual que é o seu objetivo em Gislaine? Estou tentando perder peso e definir Está gostando dos treinos? Estou gostando muito Você gosta mais treinamento funcional ou mostruração? Eu estou intercalando para ir ajudando uma coisa e ajudando a outra No vídeo de hoje nós mostramos o treino Treinamento funcional O que você diz desse treino? Eu acho que é super válido Porque é um exercício que você cansa Você gasta bastante caloria E esse é o meu objetivo Você indica o Estúdio EJ para quem quer emagrecer, ganhar massa, para quem quer cuidar da saúde? Com certeza Já treinei uma vez com o Éder, agora estou aqui de novo Recomendo Super válido Como que está a sua alimentação? Treinar, não pode esquecer que tem que ter uma alimentação adequada Como é que é a sua alimentação? É, tem que mudar Porque como o Éder diz, o treino aqui é uma hora Mas o dia é grande O restante tem que cuidar da alimentação É, quem tem que cuidar é a gente em casa E a sua alimentação, como é que é? Me fala aí Agora nós estamos tirando um pouco das coisinhas boas Que gostam Que é uma massa Uma carninha assada Um churraquinho Essas coisinhas que a gente sabe que faz mal Deixar mais para o fim de semana E durante a semana manter mais uma salada Uma comida mais saudável Me fala um negócio Aonde você arruma tanta alimentação Trabalha o dia inteiro Para poder vir à noite treinar Tem que ter foco, né? É vontade, né? Você olhar e falar Não, eu preciso mudar Então quem faz o horário da gente é a gente Então já que trabalha o dia todo Você chega em casa Faz o que tiver de fazer E vem treinar Quando as pessoas procuram academia Ou estúdio Uns são recomendação médica Outros com estética Outros porque gostam No seu caso Você está aqui treinando Porque você gosta Ou por isso tem? Eu estou treinando Porque eu gosto Porque eu quero mudar, né? Se você quer mudar o estilo Aí você tem que treinar Para ter que ir mais Legal Então você é um aluno Aqui no Falta É importante ter uma sequência Gita Com certeza Você tem que ter perseverança Porque se você faltar um dia Você vai desanimar o outro Aí você vai indo E você vai perdendo a vontade Agora vamos falar da parte melhor Tanto que você está treinando firme E os resultados São animadores Quando você pega uma roupa Você vê a diferença Quando ganha Quando você observa o resultado Fica melhor, né? Com certeza Você põe uma roupa A pessoa olha E já fala Olha, deu uma emagrecida Fala, você mudou Eu falei É, o esforço está valendo a pena É a hora que você Arruma a força Para você voltar Olha, eu tenho um estúdio De treino personalizado Ou seja, treino acompanhado Com ar marcado Gi, faz diferença Você tem um treinador? Com certeza Toda a diferença Você chega aqui E já tem o Eder Para chegar e falar Olha, vamos fazer assim Assim Aí vai te indicando A coisa certa Para você fazer Tem pessoas Que não conseguem treinar Sem ter alguém Para puxar Olha, vamos fazer isso Isso, isso, aquilo E o treinador Além de ser formado De trabalhar só nisso Vai te orientar Da forma correta Às vezes você quiser Fazer as coisas De qualquer jeito Uma orientação Faz diferença, né Gi? Com certeza Toda a diferença Eu já tentei Ir sozinha Por conta Mas a gente Não consegue perseverar Não Você começa e desanima Agora com alguém ali Puxando Aí você faz tudo Última pergunta Para você Que acha que é caro Pagar um estúdio De uma academia Para você que acha Que é caro Lá na frente Você vai achar caro O remédio Que você vai ter que tomar Então é prevenção Investir Numa academia Ou no estúdio É prevenção Ou seja Você está investindo agora Para não gastar Lá na frente, né Gi? Com certeza É um investimento Que você vai olhar E vai falar Não, valeu a pena Gi, muito obrigado Por sua participação aqui Muito obrigado Valeu, Gi! E aí E aí E aí Tchau, tchau.